E aí galera do Youtube, beleza? Junho Pintor com mais um vídeo para você O que eu já estou mostrando aqui, vamos fazer a aplicação de uma massa corrida Nessa parede aqui, ela já foi selada E a gente vai estar fazendo a primeira demão De massa corrida, mais conhecida como massa PVA E você aí que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva Ativa a notificação para ficar por dentro dos filmos, beleza? Primeiramente você vai precisar de uma desempenadeira de aço com espálpula Aqui a gente já fez a aplicação do selador, já colocou uma lixa E eu vou estar mostrando agora aqui passo a passo, beleza? Pois bem, aí é colocar um pouco de massa na desempenadeira E só ir espalhando dessa forma aí, ó Você vai pôr a massa na parede Fazendo a aplicação toda para a direita Dessa forma aí, você vai aplicando E na mesma hora que você aplicar, você dá outra passada para retirar o excesso Observe que a gente passa E depois repassa de novo para ir tirando os excessos Essa é a primeira mão de massa corrida Mais conhecida como massa PVA E depois que você fazer todo esse processo De um lado Você vai vir fazendo o processo ao contrário Porque quando a gente vem fazendo a... Você vai observar aí que a gente vai fazer ao contrário Ela... para não ficar emenda A massa ficar com acabamento bem legal para quando você for correr uma lixa Ou até mesmo lixar Não ter muito trabalho Observe que agora a gente vai vir ao contrário, ó Encontrando com a massa que já foi aplicada Tá vendo aí? Passou Tirou o excesso Passa E tira o excesso É muito simples Passou e tirou E você aí também que quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho Do nosso dia a dia Só ir lá no nosso Instagram Está Júnior Pintor E lá você vai ficar por dentro de Vários vídeos novos E todo o nosso dia a dia Do nosso trabalho Se você aí também já gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever Entendeu? Se inscreva Ative as notificações Para ficar por dentro aí dos vídeos novos Que vem muita coisa boa por aí Muita novidade Isso aí, ó Primeira de mão Aplicada Aí o processo